Olha, o clima tem ficado cada vez mais seco, você que acompanha o nosso SBT interior já tem visto na meteorologia e também tem sentido no dia a dia. Pra respirar não fica mais difícil? Parece que tem areia junto na respiração? Por quê? O tempo tá muito seco, né? Aí o que acontece? Muita gente fica preocupada com as doenças respiratórias. Por isso os cuidados em casa, claro, tem que ser redobrados. Tem muita gente que aposta no umidificador de ar. É o seu caso? Então quem coloca aí o aparelho pra funcionar tem que ficar atento, viu? Porque a forma como você utiliza e os cuidados que você tem com ele podem fazer toda a diferença pra que ele realmente aí consiga atender o que você precisa, que é melhorar a qualidade do ar. Esse vapor aí é sinal de alívio. Por isso a venda de umidificadores disparou nesta farmácia de Arasatuba. A procura é tão grande que faltou o aparelho no estoque. Chegou a primeira mercadoria, o nosso primeiro pedido, já acabou. Nós já fizemos um segundo pedido que tá chegando essa semana. A umidade do ar tem girado em torno dos 30% no interior de São Paulo. Índice muito abaixo do ideal, que é de 60%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Estado agora é de atenção. A Paula tem feito de tudo pra evitar as doenças respiratórias. O umidificador de ar tem sido o método principal. Eu deixo ele ligado e assim que a gente vai, de fato, dormir mesmo, aí eu desligo. Agora, no ambiente que a gente tá aqui, que é um ambiente bem maior na minha sala, eu deixo ele ligado praticamente o dia inteiro. Mas não é só ligar o aparelho. É preciso se preocupar com a limpeza do ambiente. É que a poeira é típica desse período seco. E se ela ficar acumulada, o trabalho do umidificador de ar pode não ser tão eficaz. O ideal é que seja um ambiente umidificado, mas um ambiente limpo. Tem que limpar, ver se não tem bicho de pelúcia, tapete, se não tem poeira na casa. Porque não adianta você umidificar um quarto que ele tá todo contaminado. E também observar que, às vezes, a pessoa quer umidificar um ambiente que já tá, talvez, com infiltração na parede. Tem que ver se tá tudo bem da parte do espaço físico quando você vai ligar. Porque se já tá úmido, você só vai estar atrapalhando mais. Aí vai ter proliferação de fungo, aí vão ter pioras os quadros alérgicos. Tem mais dicas importantes pra gente lembrar na hora de usar o aparelho. Todo ambiente tem que estar arejado. Então, durante o dia, abrir as janelas, deixar circular o ar mesmo. E à noite, na hora que for ligar o umidificador, não precisa ficar o quarto todo fechado. Você deixa a porta aberta, deixa o ambiente um pouquinho mais amplo. E se você achar que tá tranquilo ligar só uma hora, duas horas durante a noite, ou que a criança se adapta, ou o adulto se adapta melhor com ele ligado a noite inteira, isso é individual, é particular de cada um.